Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a 20ª edição da Santos Arquidecor. O evento já faz parte do calendário oficial da cidade e promete movimentar muita gente na mostra de arquitetura, que acontece até o dia 15 de julho. E quem traz os detalhes para a gente é a arquiteta Márcia Veneno. Boa noite, Márcia. Bem-vinda. Boa noite. E também a presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estela Mares, Maria Isabel Cardoso Albares. Boa noite, Dona Maria Isabel. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Vamos falar sobre esse evento, então, que está movimentando a cidade de Santos até o dia 15 de julho. É isso? Tem mostra para as pessoas conhecerem? É verdade. Até o dia 15. Graças a Deus e se Deus quiser. Qual que é a grande novidade dessa edição? Então, duas grandes novidades. Primeiro, o tamanho da mostra. São três casas. É a primeira vez que a gente faz o evento utilizando três casas. Graças a uma doação... A doação não. A um empréstimo, digamos assim, da construtora Macuco, que nos cedeu as três casas. E também a forma do ingresso. Está sendo cobrado um passaporte que vale para quantas vezes a pessoa quiser. Custa 30 reais. A pessoa vai. Se quiser, no dia seguinte voltar para ir ao restaurante, pode. Enfim, a entrada é livre. Paga só uma vez. A gente chama até de passaporte. E nesse ingresso... Se quiser usar o dia 15 de julho, pode usar à vontade. E existe também a possibilidade da pessoa, se quiser concorrer a duas passagens e ida e volta à Europa, é só acrescentar mais 20 reais. Em vez de pagar 30, paga 50. E está concorrendo, no final da amostra, vamos sortear. E os ingressos ali na entrada mesmo. Ali na entrada mesmo. E qual que é o tema desse ano, Márcia? Arte e movimento. Eu estou achando fantástico. Achei que esse método que fizeram, né? Das pessoas terem o passaporte, isso fez com que o visitante tivesse uma interação muito maior na amostra. Então, você vê pessoas voltando sempre, porque além de a amostra ter vários eventos, você pode uma hora visitar com o seu esposo, sua mulher, ou suas amigas. Porque a amostra, além de ter os espaços para você admirar, tem café, tem restaurante. Então, tem um lado interativo que faz com que as pessoas queiram vivenciar mais. Não só uma vez visitar e ir embora. É a primeira vez que você participa, Márcia, ou não? Não, eu faço parte da história dessa amostra. Porque a gente começou no tênis clube, com mesas decoradas para Natal. Tanto que o nome, né? Era Casa Natal. Era Casa Natal. Mas, na verdade, a gente fazia mesas lá. E depois a gente virou uma sementinha para a gente querer ousar, ir para uma casa. E aí virou a Casa Natal. Nós participamos ali, era na Pompeia, né? Foi a primeira. Isso, a primeira. E aí eu acho incrível, porque eu participei de várias, fiquei um tempinho sem participar e voltei agora. Mas voltei super feliz, porque a energia dessa amostra está especial. Desafio, né? Três casas e, assim, iniciou com uma, depois foi outra e agora a terceira. Mas só profissionais bacanas, só ambientes, assim, que valem a pena. Muita criatividade. E eu acho que quem vai, quer voltar, né? Quer levar uma outra pessoa para visitar. E está sedutora mesmo. Acho que a gente tem que fazer com que as pessoas possam visitar, porque não vão se arrepender. Está lindo, lá. Quantos profissionais participaram dessa sensação? São 41 profissionais, melhor, 57 profissionais que montaram 41 ambientes. E são não só ambientes residenciais, são residenciais? Não, tem ambiente comercial, tanto eu tenho o restaurante, a casa de chá, o café. E os outros são ambientes comerciais, enfim, de vários tipos. Nomes super criativos. Tem várias, né? Loft daqui, tem muita coisa bacana. Acho que esse que é o lado bom também. E lá, eu acho que uma amostra te dá liberdade de fazer um ambiente que você não tem um cliente por trás, né? Você criou também. Você não tem alguém te pedindo, cobrando aquilo. Exato, exato. Uma necessidade de alguém, né? É um exercício para o profissional, eu acho, né? É você criar o tema e você, claro, ir atrás do patrocínio, que também não é fácil e tudo, mas assim, você fazer para você mesmo, né? Assim, um desafio para você. Para você, Márcia, eles te deram um tema, você que escolheu. Eles te dão só o espaço e você cria tudo. Nós criamos tudo. Então, eu acabei até entrando, assim, mais tarde na amostra. Tive pouco tempo para criar, mas eu fiquei super satisfeita com o resultado. Eu fiz um espaço lá diferente, que eu aconselho que todo mundo hoje tem que pensar nesse lado. De cuidar da mente, né? E cuidar do coração. Eu acabei fazendo um espaço de nome Despertar, que ficou bem lúdico. Fiz um sistema de automação bacana, com sons e com iluminação, que você pudesse praticar, assim, atividades relaxantes. Seja uma yoga, seja uma meditação, seja um lado relaxante até de um silêncio. E a gente trouxe bastante verde. Ficou super aconchegante o lugar. Vale a pena. Você falou que você acha essa uma necessidade que todo mundo precisa ter em casa, né? Necessariamente não precisa ser um espaço grande para isso. Pode ser um cantinho onde a pessoa para ali, ali ela se encontra. Exato. Eu acho que esse é o desafio. Eu tenho menos de 20 metros quadrados na amostra. E nesse espaço pequeno, eu achei que a gente conseguiu criar um lado muito mágico e lúdico, muito bacana. E eu acho que é uma realidade da gente. Nem todo mundo tem espaços enormes, não é? Tem uns privilégios que, ok, a gente pode criar coisas fantásticas. Mas, às vezes, eu acho que um bom profissional, ele se mostra no desafio maior, né? De, às vezes, até menos dinheiro e menos espaço. Então, eu mostrei ali que dá para fazer. E eu acredito que você possa ter isso até no escritório, né? Eu acho que, hoje em dia, você pode ter um cantinho em qualquer lugar. Que você possa voltar, respirar, se conectar para exercer suas funções de uma forma melhor. O que não pode faltar num lugar como esse? Eu acho que iluminação bem elaborada, como em qualquer projeto, eu acho que a iluminação é uma das coisas mais importantes que a gente tem que criar. Que é você criar a sensação do que você quer, né? O foco onde você precisa. Eu dou super valor. E eu gosto de, em todos os projetos, também, trabalhar com as sensações, com as emoções, os nossos sentidos. E isso, no lado despertar, a gente conseguiu lá fazer isso bem bacana. Como você pode ver, Roberta, a criatividade e o bom gosto desses profissionais, que estão sempre com a gente, é uma coisa, assim, inacreditável. Como é que são escolhidos esses profissionais, dona Ministra? Olha, a grande maioria são conhecidos, que já vêm participando, já, de várias mostras. Mas os novos também, que querem entrar, se candidatam e a gente se propõe a fazer. E todos surpreendem, gente nova que a gente nem conhecia, tem alguns casos lá, fez coisas espetaculares. Imagino que a senhora já tenha ido lá no Espaço Despertar da Márcia. Já, já, já. Já relaxou lá? Não, não deu tempo. Não deu tempo, não. A filha dela já me contou que sim. Não, mas é incrível isso. Acho que é bacana que um profissional também se inspira com o outro, né? Eu acho que é um exercício para todos, para o visitante, para nós, porque você acaba também vendo em outro espaço, itens que você até gosta de mostrar para o seu cliente também, como uma proposta de projeto. Então, eu acho que é um mix de boas ideias, de artistas, de pessoas que estão criando, que eu acho que o mundo precisa disso, é criatividade, né? Nossa, a criatividade deles é algo, assim, surpreendente. Está muito bacana, vale a pena. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre a Arquidecor. Nós voltamos em instantes. Até já. O LIDE está de volta e o nosso assunto de hoje é a Santos Arquidecor. E a gente conversa com a arquiteta Márcia Veneno e com a presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estala Mares, Marisa Bel Cardoso Albares. Bom, essa, a gente já está na vigésima edição? Vigésima edição. Bastante tempo, então. Fizemos uma interrupção aí de três anos e agora estamos retornando. E é, assim, importantíssimo que façamos esse evento. É importante para a manutenção do trabalho social que nós fazemos, porque realmente é um gasto muito grande. E se não tem essa amostra, é difícil para manter. Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, Dona Maria Isabel, o que é a renda revertida da Arquidecor vai para onde? Então, para a E.A. Estala Mares, Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estala Mares. Nós mantemos três casas. Uma de bebês que começam com três meses e vão até quatro anos. Depois outra que é o Centro de Convivência Santa Rita, que começam com seis anos e vão até quatorze anos. E depois o Centro Profissionalizante. A partir de quatorze anos, eles se preparam para o primeiro emprego. Temos alguns convênios com algumas empresas, tipo o Banco do Brasil e mais algumas aí, o Santa Cecília. Enfim, várias empresas que chamam esses nossos aprendizes. E eles vão e prestam serviço como aprendiz, até completarem 18 anos. Alguns até são efetivados nos cargos. Das creches, os menores são creches? Menorzinhos são creches de três meses até quatro anos de idade. Seria depois... É a creche Madralix. Depois escola. Depois passamos... Tem um pequeno hiato aí. De quatro anos até seis anos, a gente infelizmente não conseguiu ter esse atendimento. Mas a partir de seis anos tem o Centro de Convivência Santa Rita. E vai de seis a quatorze anos, onde temos cem crianças lá. E depois disso vai para o Profissionalizante. Que no momento temos em torno de oitenta, crianças setenta, oitenta, não sei exatamente o número, porque o número varia muito. De uma semana para a outra isso varia muito. A gente está na vigésima edição. A senhora disse que os trabalhos foram interrompidos por três anos, né? O que motivou voltar a esses trabalhos e por que eles pararam esse tempo? Pararam por dificuldades, eu acho que até do momento, que a dificuldade que era o momento, o Brasil, a economia brasileira, e também por dificuldade de arrumar um lugar. Um lugar que se servisse para fazer a amostra. E assim que eu reassumi, porque eu já fui presidente há uns anos atrás, assim que eu reassumi, eu falei, não, isso nós temos que fazer. Porque a necessidade era ali, próxima, estava bem próxima da gente, e a gente precisava resolver. E com esse trabalho da Arquidecora, é super a necessidade do ano inteiro, dessas creches e dessas instituições? Não. Não sozinho isso. Isso e mais as outras coisas que faça. Mas aí dá para completar. Porque, por mais que a gente faça eventos pequenos, não dá para completar todo o gasto, porque é muito gasto. De encargos e tudo, é muito gasto. Nós temos uma subvenção da Prefeitura, que cobre crianças até 14 anos. Ou seja, pega a primeira creche dos bebezinhos e pega o Centro de Convivência Santa Rita também. Isso, com isso, com certeza, torna possível fazer. Sem isso, não seria possível. E depois disso, o Centro Profissionalizante, infelizmente, a gente não tem. Então, sai do bolso da associação mesmo e precisa de dinheiro para manter. Por isso, a importância das pessoas ajudarem e investirem nessa causa, que além de assistir essa amostra incrível de arquitetura, elas vão estar ajudando também centenas de crianças. Exato. Mais de 200 crianças, quase 300 crianças. Agora, voltando um pouquinho na história da Arquidecor, Márcia falou que participou já desde o início. Márcia, a gente estava falando sobre essa questão da pluralidade que existe lá de diversos trabalhos. Como é que você vê essa questão? A gente pode falar que é um depósito de criatividade lá dentro? O que as pessoas vão encontrar? Com certeza. Muito bacana, muito bacana. Desde a calçada, né? É verdade. Quando as pessoas falam que vão visitar, eu falo, olha, chega mais final de tarde, que a iluminação da calçada já está acesa. Porque aí você já começa com o impacto de arte da calçada, né? Eu acho que o gostoso é a pessoa ter um impacto de emoção, de arte. E todos os ambientes estão bacanas, eu acho que nesse sentido. Então, tem um lado surpreendente. Tem vários profissionais de várias idades, assim, né? Que estão na mostra ou não. Verdade. Mas que eu acho que o resultado foi muito bacana. E essa história de começar com uma casa, depois a segunda, depois a terceira, foi um super desafio para todos nós. E agora que a gente vê o resultado, é muito emocionante. Eu tenho que salientar o trabalho da Silvana, Silvana Barros. Silvana, incrível. Que é a nossa organizadora. Ela topou aí um trabalho difícil, viu? Olha, Silvana, eu precisei no meu espaço muitas vezes para dar uma relaxada. Para dar uma relaxada. Ela precisa mesmo, viu? Ela é incrível. Ela ficou estressada, porque... Ela veste a camisa, né? Realmente o trabalho... Ela vestiu a camisa. Ela veste a camisa, é um desafio enorme. E ela está dando sangue ali, digamos, né? Se você reforma um apartamento e você vê como é complicado, você imagina 40 e poucos escritórios ao mesmo tempo com cada um com um espaço e com os desafios que é, né? Ter um vizinho que acabou um piso, o outro não. 51 profissionais, né? Sim, sim. Mas eu acho que com boa vontade, com jeitinho, todo mundo se adequou. 57 profissionais. 57 profissionais. Quais as tendências da decoração agora que a gente pode falar? Olha, eu, assim, eu sou também uma profissional que eu acho que a gente tem que ir pelo lado de qualidade de vida, bem-estar. Eu sou, assim, não fico muito ligada, inclusive, os materiais ou as cores que as pessoas estão usando tal ano. Eu acho que o gostoso é você sentir que você chegou na sua casa, você tem vontade de tirar o sapato, ficar descalça, que você consiga criar um clima gostoso para convívio familiar. E isso está mais do que provado. Quando você contrata um profissional, quando você tem um projeto bacana para todos viverem bem, o convívio muda. Eu acho que a gente está precisando disso, dessa base familiar. Eu acho que a arquitetura tem esse dom também, de criar climas gostosos para o ser humano viver, seja na sua casa, seja no seu escritório. Você me pergunta o que é a tendência. Eu acho que a tendência é trazer a natureza pertinho da gente, é trazer o verde, é a gente conseguir ter mais contato com materiais mais naturais. Assim como a gente está nessa onda na alimentação, eu acho que também na casa. Você pode perceber em todas as mostras que estão acontecendo, que a tendência é voltar para o simples, é voltar para o vivo, é voltar para ter uma casinha mais, que você consiga se reequilibrar. A gente não pode falar em minimalista, mas talvez em mais simplista. Sim, sim. E de verdade, coisas de verdade. Eu acho que é isso que a gente quer hoje em dia. Eu acho que é o clima da natureza pertinho da gente, para a gente poder ser mais feliz. Eu acho que é por aí. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a Santos Arquidecor. Nós voltamos em instantes. Até já. O NDI está de volta. O nosso assunto de hoje é a Santos Arquidecor. A gente conversa com a arquiteta Márcia Veneno e com a presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estela Mares, Marisa Bel Cardoso Albares. A gente está falando sobre o seu projeto, Márcia, e a gente vive num mundo digital, num mundo frenético, eu diria, e você tem um espaço despertar. De alguma forma, esse mundo digital, esse mundo tecnológico, ele teve uma interferência no seu espaço? Unicamente para trazer o clima da natureza para dentro do espaço. Eu fiz questão de não usar televisão, nenhuma interferência externa, até para as pessoas não acharem que o despertar era se conectar. Não. A proposta é justamente se desconectar da tecnologia, e eu só usei a tecnologia para fazer um trabalho com automação. e eu usei um parceiro que a gente já trabalha em outros projetos. Nós fizemos um clima de som e de luz diferentes. Então, cenas que nós podemos criar também em outros projetos, né? Com um clima diferente de iluminação, com um som para aquele clima. E isso que fica bacana. Eu acho que a tecnologia só entrou aí, na verdade. Eu acho que é a única coisa que eu usei. Está se esperando quantas pessoas nesse evento, dona Marisa? Olha, a previsão é de 15 mil pessoas. Vamos ver. E está caminhando, porque tem tido bastante gente. É um sucesso. Só dia de muita chuva que espanta um pouquinho o pessoal, mas realmente tem ido bastante gente. Tem uma programação específica agora para os últimos dias? Programação para vários dias, vários workshops de alimentação, de estética para criança, enfim, várias coisas. Enfim, fora os workshops, tem algumas... Hoje, por exemplo, tem uma balada em um dos espaços. E também um outro workshop bacana sobre automação também. Hoje? As pessoas podem, acho que, acompanhar pelas redes sociais. Isso. O Instagram da Mostra é bem ativo, Santos Arquidecor. Os stories também, o pessoal toda hora está alimentando ali. E o Facebook também. Então, acho que é uma forma de acompanhar os eventos, que tem vários. Tem que fazer algum tipo de inscrição ou a pessoa já está lá dentro, ela já pode participar? Dependendo do evento, no próprio folderzinho já está ali a informação, se é necessário ou não se inscrever. Agora, voltando ao seu espaço e aos espaços dos outros arquitetos, você pensou muito na questão do relaxamento e tal. Tem alguma coisa específica para a criança? Você viu algum espaço? Porque, às vezes, a gente pensa num ambiente feito por um arquiteto, aquele ambiente perfeito, né? Onde nada sai do lugar, tudo tem o seu objetivo. Enfim, quando a gente tem uma casa com criança, parece que as coisas não combinam, né? A coisa, a casa arrumada, com a vivacidade da criança. É, é. Mas eu acho que a gente tem que projetar também a casa para a criança também usufruir, né? Eu acho que esse é o lado gostoso. Você vê que interessante, no meu espaço eu coloquei um balanço. Eu achei incrível como o lado lúdico remete tanto à criança quanto pessoas mais velhas também para poder sentar ali, né? E eu acho que tudo que você também não deixa eles usarem, eu acho que está errado. Eu gosto de fazer espaços que eles aprendam a conviver ali. E, lógico, a gente tem o bom senso da segurança, de ter alturas ideais para certas idades. Mas eu acho que lá a gente também tem quarto de bebê, né? Tem. Que dá para se inspirar, para quem quiser. E, no geral, eu vi muitas crianças. Inclusive, tivemos eventos de paisagismo com crianças também essa semana. Uma graça. Quer dizer, a programação não é só para os adultos, então? As crianças também aproveitam o espaço. É, eu acho que o sucesso está sendo esse, porque é para todas as idades. Verdade. E homens e mulheres. Então, eu acho que é uma amostra que vai ficar na história essa daí, não é? É, história. Eu acho que a gente está sentindo que está uma... Assim, foi completa, sabe? No lado gastronomia, cervejas artesanais, vinhos. Eu acho que é um programa bacana para a família e para amigos também. Sem falar o monstro, o que reina lá no ambiente. É verdade. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Justamente pelo sucesso que tem sido, né? Quando você faz um projeto, você consegue extrair do seu cliente exatamente o que ele quer? Pelo perfil, por uma conversa. Às vezes, a pessoa não sabe nem explicar o que ela quer. Você consegue extrair isso? Pergunta maravilhosa. Eu acho que esse é o grande desafio nosso como profissional, né? E é ao lado da psicologia, né? De entender quem é que está nos procurando, o que ele precisa, porque é o que você acabou de falar. Às vezes, nem sempre as pessoas sabem o que querem também. Elas vão descobrir no meio do caminho, né? E nós vamos ajudar a realizar esse sonho. Eu acho que isso, com um tempinho de experiência que a gente vai tendo, né? Sei lá, hoje, vou fazer 30 anos de formada. E eu acho que eu tenho um pouco de experiência já de detectar qual é o perfil, mais ou menos, de quem está nos procurando. Eu acho que também é um passaporte para ter sucesso no resultado, né? É a capacidade dos arquitetos que eu acho uma coisa, assim, admirável. Você entrar lá dentro da pessoa, entender o coração dela e externar isso, né? É maravilhoso isso, né? É muito legal, é um trabalho bacana, realizar sonhos, né? Realizar sonhos, exatamente isso, né? A gente está falando de Santos, Santos Arquidecor, Santos é uma cidade tradicional, 20ª edição da Santos Arquidecor. Agora, a arquitetura em si, ela acompanha esse tradicionalismo? O que tem mudado nos últimos anos? Eu sou fascinada por arquitetura, então eu sou antenada por... Acho que nós também aqui no Brasil, apesar de a gente estar passando por um momento, assim, mais delicado, nós somos, assim, exemplo lá fora. A criatividade que a gente tem aqui com profissionais, artistas nossos, a gente vai para Milão, para essas feiras todas, a gente vê que a criatividade muitas vezes sai daqui. E eu acho que é um orgulho para nós isso. O brasileiro tem isso de bom, né? É muito bacana, você vê que não são só Irmãos Campana que foram, né, se destacando. Acho que você começa a perceber que esse item, criatividade, que é o que a gente tem que plantar aqui como sementinha. Isso você pode fazer em qualquer lugar, até numa escola pública, numa creche, né? Eu acho que é a gente, assim, resgatar a essência da criança, que eu acho que é isso que o mundo precisa, né? Claro que é por aí. A gente está no finalzinho do nosso programa, a senhora gostaria de fazer um convite para os nossos telespectadores? Então, convidar todos para irem ver a mostra, porque vale a pena, como conversamos aqui esse tempo todo. Todo mundo se empenhou para fazer o melhor e conseguiram fazer o melhor. Realmente, está muito bonita. Ok, dona Maria Isabel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.